Olá, minicientistas! O meu nome é Ana e hoje estou com vocês para mais uma experiência. Desta vez vai ser uma experiência que também são trabalhos manuais. Então, para a nossa experiência de hoje, vamos precisar de água, mais ou menos 50 ml, um bocadinho de óleo alimentar, meia colher de sopa de sal, 5 colheres de sopa de farinha, que eu já tenho aqui dentro da minha taça, e um corante alimentar, ou pode ser, no meu caso, eu vou usar as minhas tintas que eu já vos ensinei como é que se faz. Então, vamos começar? Para começar, eu vou abrir um buraquinho aqui no meio da farinha e vou deitar lá para dentro todos os ingredientes. mais sal, uma colher de óleo e vou começar a adicionar a água. Não vou adicionar toda de uma vez, para evitar que a massa fique demasiado líquida. Vou começar por pôr um bocadinho e depois, quando for precisar, ponho mais. E agora, temos que misturar. O que acontece quando estamos a fazer massa de modelar, como hoje, é que a farinha, como vocês sabem, é um pó, o que significa que os componentes da farinha estão desidratados. Desidratados quer dizer que não têm água. Ou seja, foi tirada a água da farinha para formar este pó. O que nós vamos fazer hoje é voltar a adicionar a água. E isto vai fazer com que este pó se transforme numa massa. Esta reação ocorre de duas formas. Ocorre de forma química, ou seja, quando juntamos os componentes, e ocorre também de forma física com a ação de amassar. Ou seja, é importante misturarmos tudo bem e ir amassando com a nossa mão. Como vos disse, eu vou adicionar a água aos bocadinhos. Agora já está a ficar duro. Vou adicionar mais um pouco. Vou agora adicionar mais um bocadinho de água. e a minha cor para a massa. Neste caso, eu vou usar cor-de-rosa. Mas vocês podem usar a cor que preferirem. E até podem dividir a vossa massa em vários montinhos e adicionar diferentes cores a cada pedaço. Por vezes pode acontecer que tenham adicionado um bocadinho de água a mais. Foi como aconteceu agora. Para fazer isso, para resolver esse problema, o que eu vou fazer é adicionar mais um bocadinho de farinha. Podem sempre retificar com a quantidade de farinha e de água que vão adicionando. Porque as farinhas são todas diferentes. Não há duas farinhas iguais. E por isso, a quantidade de água e de farinha que vão precisar para obter a consistência perfeita da massa vai sempre ser um bocadinho diferente da minha ou das diferentes vezes que vocês próprios fizerem esta massa. Como podem ver, a minha massa já está com uma ótima consistência. Está muito boa. Parece plasticina. E agora com ela eu já consigo fazer o que eu quiser. Posso fazer construções, posso fazer bonecos, posso fazer o que acontecer. E tenho diversão por muito tempo. Gostava também de vos dizer que, apesar de todos os ingredientes que eu vos disse, os únicos ingredientes absolutamente essenciais para fazermos a massa é a farinha e a água. Eles são os ingredientes principais. Se vocês não tiverem um dos outros ingredientes, não se preocupem. Eles vão ajudar a que a vossa massa fique com uma consistência melhor e dure mais tempo. Mas se não tiverem, não se preocupem. Podem sempre experimentar a fazer só com farinha e água. Não se esqueçam de amassar bem. E pronto! Temos aqui a nossa massa para fazerem e brincarem com o que vocês quiserem. Beijinhos!